Bom dia, boa tarde, boa noite aquaristas! Pessoal, estamos aqui no nosso aquário de testes Hoje o nosso probleminha está sendo aquela mocinha ali Estamos ali com a nossa Geneca Vocês podem observar que ela não está fazendo as bolinhas debaixo d'água Quer apoio os vídeos? Vê que ela faz muita bolha Se ela estivesse funcionando, esse aquário estaria lotado de bolinha Então hoje nós vamos resolver o problema daquela bomba Olha pessoal, já tirei ela do aquário lá Então vamos atrás do problema Ela é uma Geneca 500 litros hora E vamos resolver esse problema Ó, pra não ter dúvida Eu vou colocar uma mangueira média nela aqui, tá? Então a mangueira não interfere Mas eu vou colocar uma mangueirinha média aqui Nem grande, nem pequena Só pra não ter dúvida Beleza? Ó, vamos começar tirando isso aqui Isso aqui, vocês vão dar uma olhada Vão dar uma limpada e tal O meu está limpinho, acabei de trocar o perdão Então ele não está influenciando no meu caso Então a primeira coisa que você vai fazer É fazer uma faxina na bomba Tá? Ó, você vai limpar ela toda Aqui dentro Eu já limpei a minha Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Pulou, tá vendo? A minha já está limpa Eu limpei ela Ó, tá vendo? Meu eixo está limpinho Meu problema não é Essa parte, tá? Já tirei esse bico, ó Vou tirar aqui pra vocês verem Vou desmontar ela inteira pra vocês verem Ó, tá vendo? Ó, por dentro lá Já limpei Passei cotonete por dentro ontem Tá? Limpei ela inteira, ó Até aqui, ó Dá pra vocês verem Tá limpinha Pessoal Se aqui está limpo Aqui está limpo Tudo está limpo Onde que está o problema? Aqui dentro? Não Aonde foi o único lugar que eu não limpei? A mangueira está limpa Então Só me resta, pessoal Esse furinho aqui Tá vendo? Onde eu estou achando que está o problema É nesse furo Então vamos pegar Ele desmonta, tá, pessoal? Tem uma parte aqui, ó Vamos ver com a faquinha Se Se eu consigo tirar ele aqui, ó Foca Aí focou Ó, você enfia a faquinha aqui, ó Com muito cuidado, tá, pessoal? Ó Tenta enfiar a faquinha aqui E puxar ele Pessoal, não consegui tirar Vou apelar um pouco Porque está muito Ó, vamos pegar mais no pezinho Para não quebrar Ai, que facilidade Saiu, pessoal Ó, vamos ver aqui Aqui parece que está limpo Tá vendo? Tem um pouquinho de sujeira Mas está legal Agora vamos ver aqui nesse biquinho Como que está por dentro Ó, está vendo? Parece que está entupido Então O problema, pessoal Provavelmente está nesse Biquinho Ó, eu vou pegar Aqui uma agulha Ó, pessoal Peguei aqui Essas agulhinhas Vamos pegar uma amarelinha Vamos pegar essa pecinha Vamos enfiar uma agulha Aqui dentro Saindo muita sujeira, pessoal Não sei se dá para vocês ver Tem muita sujeira Ó Está vendo? Provavelmente O problema É isso aqui O lugarzinho Que você não consegue Limpar É onde dá problema Ó a sujeirinha Saindo ali Na ponta Ó Ó, está vendo? Ó como está sujo Então vou tentar limpar Aqui o máximo Que eu conseguir Essa pecinha E eu já volto para vocês É, pessoal Bomba montadinha Essa pecinha aqui Que vai na ponta Da mangueira Eu não gosto de usar, tá? Porque para mim Não faz diferença nenhuma Mas no meu caso Eu não gosto de usar Essa pecinha Eu uso só a mangueira Sem nada Então vamos colocar Lá na aquário E vamos testar Vai acompanhando aí Vamos montar ela aqui Ó Vou colocar ela Debaixo da água Já está no jeito Vamos ligar agora É a hora da verdade Ih Ó lá, pessoal Deu certo, hein? Ó Vou aproximar para vocês verem Ó Ainda está saindo pouca bolha Porque acabei de ligar Ela Já já Ela começa a sair mais Mas Pelo jeito O probleminha Está resolvido Aí, pessoal Então Se Você já fez de tudo E nada está resolvendo Essa é a solução, tá? Limpar aquela pecinha lá Provavelmente É ela Que está te dando Essa dor de cabeça Aí, ó As bolinhas Já começaram a aparecer Tudo no jeito Então, pessoal Se vocês gostaram Dessa dica Não estava conseguindo Resolver esse problema E você também Que não está tendo Esse problema Deixa o like aí Ajuda o canal, beleza? Então, muito obrigado Até o próximo vídeo Valeu Fui E aí E aí E aí